Car Mechanic Manager 2023 é um jogo de simulação em desenvolvimento, nele o jogador deve gerenciar seu próprio negócio de mecânica de automóveis construindo uma oficina de grande sucesso, para isso será necessário expandir e modernizar sua oficina a fim de manter uma boa reputação atraindo novos clientes. Dentre as atividades estão organizar o lugar com eficiência, supervisionar sua equipe de profissionais, promover sua oficina além de prestar um serviço de qualidade para vencer os concorrentes, Car Mechanic Manager 2023 está sendo desenvolvido para PC. Assim que tivermos novas atualizações traremos novos vídeos para contar mais sobre ele, se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto